Olá a todas e a todos, dando continuidade à aula de destilação contínua com refluxo. Nesse vídeo 4, vou fazer uma abordagem especificamente sobre o efeito da condição térmica da alimentação no comportamento da linha de operação da alimentação. Bom, existem cinco diferentes condições térmicas de alimentação que podem ser encontradas. Então, a gente pode ter líquido saturado, a gente pode ter líquido subresfriado, a gente pode ter vapor saturado, vapor superaquecido ou mistura de líquido e vapor saturados. A gente vai fazer análise de cada uma dessas condições. A gente sabe que o valor de Q pode ser determinado com base na diferença L barra e L pela quantidade de alimentação que entra no prato da alimentação. No caso da alimentação ser um líquido saturado, se essas correntes L e V estão na condição de saturação, significa que a entrada da alimentação nesse prato não vai influenciar no comportamento dessas correntes. Ou seja, não vai ocorrer vaporização e não vai ocorrer condensação. Estão todas na mesma temperatura. Então, a alimentação, quando entra no prato, vai se juntar à corrente de líquido que está vindo lá do refluxo e vai aumentar a vazão na seção de esgotamento. Então, L barra vai ser igual a L que está vindo lá de cima, mais o F que acabou de entrar no prato. Como não tem alteração na corrente de vapor, V é igual a V barra. Se a gente substitui L barra por L mais F, que a gente acabou de definir, o valor de Q vai ser igual a 1. E a gente vai ter aqui uma linha de operação como uma reta vertical, já que nessa condição, para Q igual a 1, eu vou ter um coeficiente angular tendendo ao infinito. No caso de a gente ter vapor saturado, essa alimentação também vai se encontrar com as temperaturas das correntes de líquido e de vapor. E, por consequência, quando entrar no prato, vai se juntar apenas à corrente de vapor. Então, a gente vai ter que V que está saindo do prato da alimentação vai ser igual a V barra, que está vindo lá do esgotamento, mais a quantidade F que entra no prato na forma de vapor saturado. Nesse caso, a gente não tem alteração na corrente de líquido. Então, quando a gente substitui L barra por L, o valor de Q vai ser igual a zero. Para Q igual a zero, a gente tem uma linha de operação como uma reta horizontal. Ou seja, se eu sei o estado físico da alimentação sendo líquido saturado ou vapor saturado, eu não preciso nem calcular o valor de Q para estabelecer a inclinação da linha de operação. Porque eu sei que, quando é líquido saturado, a linha de operação vai ser uma vertical, enquanto que, quando for um vapor saturado, a linha de operação vai ser uma horizontal. Mas, se a gente tem uma mistura de líquido e vapor saturados, quando essa alimentação entra no prato, o que é vapor vai se juntar à corrente de vapor e o que é líquido vai se juntar à corrente de líquido. Obviamente, vai depender dos percentuais de líquido e de vapor que a gente tem nessa mistura da alimentação. Mas o fato é que não vai haver interferência em relação à condensação nem vaporização das correntes. Simplesmente, o que é vapor se junta a vapor e o que é líquido se junta ao que é líquido. Se a gente substitui L barra da equação para calcular o Q por L mais LF, a gente vai ter um valor maior que zero e menor que 1, porque F é o valor total. Então, LF vai ser uma fração de F, ou seja, vai ser um valor menor do que 1 e maior do que zero, obviamente. E o mesmo é válido para VF. Se eu tenho um valor menor do que 1 e maior do que zero, dividido pelo valor total, a gente vai encontrar um valor intermediário, maior que zero e menor que 1. Então, a linha de operação para alimentação na condição de mistura de vapor e líquido saturados, ela vai se encontrar numa posição intermediária entre a posição da linha de vapor saturado e a posição da linha de líquido saturado. No caso do líquido ser subresfriado, aqui a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque essa alimentação está com uma temperatura abaixo da temperatura de saturação. Então, quando ela entra na coluna, além de se juntar à corrente de líquido, ela vai condensar uma fração da corrente de vapor. Então, a gente vai ter que a vazão molar de vapor que sai do prato da alimentação vai ser menor que a vazão molar do vapor que está entrando nesse prato, já que a gente tem essa condensação, enquanto que a vazão molar de líquido na seção de esgotamento vai ser L mais F mais C. Se a gente substitui esse termo na equação, a gente vai encontrar um valor maior do que 1, justamente devido a essa fração C que condensa. Portanto, a linha de operação da alimentação, nesse caso, para líquido subresfriado, vai se encontrar à direita da linha de operação para líquido saturado. E, no caso do vapor superaquecido, a alimentação vai se encontrar com uma temperatura acima da temperatura de ponto de orvalho, ou seja, acima da temperatura de saturação. E, por conta disso, quando ela entra no prato da alimentação, ela vai se juntar à corrente de vapor que está vindo lá do esgotamento, mas também ela vai vaporizar uma fração da corrente de líquido que está entrando no prato e que vai entrar em contato com essa corrente. Então, a gente vai ter que V vai ser igual a V barra mais F mais V ponto. e L barra vai ser L menos V ponto. Se a gente substitui esse termo na equação, a gente vai encontrar um valor negativo e, por isso, a linha de operação se encontra à esquerda da linha de vapor saturado. Pela lógica, a gente vai entender as posições de cada uma dessas linhas de operação. Sabendo as posições das linhas de vapor saturado e de líquido saturado, a gente consegue determinar, por analogia, onde cada uma das outras três linhas vão se encontrar. E aqui a gente finaliza o vídeo.